Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá, bem-vindos ao Planeta Língua. Um artigo publicado na prestigiosa revista americana Science agitou recentemente o meio linguístico. Trata-se da descoberta de que a mudança na dieta ocorrida na pré-história devido ao advento da agricultura foi o que possibilitou o surgimento na fala dos sons F e V. Acontece que, segundo um estudo feito pelos pós-doutorandos Damián Blasen, Stephen Moran e mais quatro colegas no laboratório do professor Baltazar Bickel, da Universidade de Zurique, na Suíça, quando os nossos antepassados passaram a consumir alimentos processados após a disseminação da agricultura, como, por exemplo, grãos moídos em forma de farinha, eles passaram a imprimir menos desgaste nos dentes. Isso mudou o crescimento das suas mandíbulas, dando aos adultos uma característica normal em crianças, que é a sobremortida, também chamada de overbite. Observem essas duas fotografias. À esquerda, o fóssil de uma mulher do Paleolítico da Romênia, mostra uma mordida paralela, isto é, borda com borda, ou dente com dente. Já a foto da direita mostra um homem da idade do bronze da Áustria com uma ligeira sobremordida. Em poucos milhares de anos, essa sobremordida tornou fácil para as pessoas em culturas agrícolas pronunciar os sons Fê e Vê, abrindo assim um mundo de novas palavras. Essas novas consoantes, conhecidas como labidentais, ajudaram a estimular a diversificação das línguas na Europa e na Ásia há pelo menos 4 mil anos. Isso explica, dentre outras coisas, a passagem de uma palavra do proto-índio europeu como Pater para o antigo inglês Father. O artigo mostra que uma mudança cultural pode mudar nossa biologia de tal maneira que afeta nossa linguagem. Diz a morfologista evolutiva Noreen von Kramen Taubadel, da Universidade de Búfalo, Nova Iorque, que não fez parte do estudo. Blase e Moran, trabalhando no laboratório de Bickel, decidiram testar uma ideia proposta pelo falecido linguista americano Charles Hockett. Ele observou, em 1985, que as línguas dos caçadores-coletores careciam de labodentais e conjeturou que sua dieta era parcialmente responsável. Mastigar alimentos com textura arenosa, fibrosa, força o osso maxilar em crescimento e desgastos molares. Em resposta, a mandíbula inferior cresce e os molares irrompem mais e avançam sobre a mandíbula saliente, de modo que os dentes superiores e inferiores se alinham. Essa mordida borda com borda, chamada tecnicamente de topo a topo, ou edge to edge, torna mais difícil empurrar a mandíbula para a frente para tocar o lábio inferior, o que é necessário para pronunciar as labiodentais. Primeiro, os seis pesquisadores usaram modelagem computacional para mostrar que, com uma sobremordida, a produção de labiodentais requer 29% menos esforço do que uma mordida topo a topo. Em seguida, examinaram as línguas do mundo e descobriram que as línguas de caçadores e coletores têm apenas cerca de um quarto do número de labiodentais que as línguas das sociedades agrícolas. Finalmente, eles observaram as relações entre as línguas e descobriram que as labiodentais podem se espalhar rapidamente, de modo que os sons poderiam passar de raros a comuns nos 8 mil anos desde a adoção generalizada da agricultura e novos métodos de processamento de alimentos, como moer grãos em farinha. Bickel sugere que, à medida que mais adultos desenvolveram a sobremordida, eles passaram a usar mais sons como fei e vê. Na antiga Índia e em Roma, as labiodentais podem ter sido uma marca de status, sinalizando uma dieta mais suave e, portanto, riqueza, diz ele. Essas consoantes também se espalharam por outros grupos linguísticos. Hoje, elas aparecem em 76% dos idiomas indo-europeus. As descobertas também sugerem que a nossa facilidade em pronunciar fei e vê tem um custo. Segundo Moran, quando perdemos nossa mordida ancestral topo a topo, ganhamos novos sons, mas nossas mandíbulas inferiores ficaram mais curtas e nós impactamos mais os dentes do siso. Mas, como tudo em ciência, essa descoberta gera controvérsias. Israel Hershkovits, da Universidade de Tel Aviv, aponta que muitos fatores, além do desgaste dentário, podem afetar as configurações da mordida. Além disso, o desgaste dentário ocorre gradualmente e não afeta a dinâmica da mordida até a idade adulta. Segundo ele, dada a expectativa de vida relativamente curta dos caçadores-coletores pré-históricos, parece improvável que esse traço anatômico possa ter afetado a evolução da linguagem. De todo modo, isso é mais uma evidência de como uma mudança cultural pode alterar a nossa biologia e, ao mesmo tempo, de como uma mudança anatômica repercute na língua que falamos. Obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto